E Florianópolis cedia nesta semana o terceiro seminário Construções Inteligentes que destaca o estilo sueco de inovação e negócios Promovido pelo Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina com o apoio do Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado o seminário é uma oportunidade de profissionais e estudantes ligados ao setor atualizarem os conhecimentos na área A terceira edição acontece esta semana nos dias 11 e 12 no auditório do CREA em Florianópolis O CENG, o Sindicato dos Engenheiros, ele tem também esse viés de capacitação dos profissionais Então com o patrocínio do CREA, do Conselho de Engenharia e da Mútua que é a caixa de assistência do CREA Então o CENG hoje ele vem oportunizar esse seminário Ele é um seminário todo voltado para construção civil E esse ano a gente traz uma novidade onde a gente se aproximou então de um programa que já vem sendo feito aqui em Santa Catarina que é o Conexão Suécia Então nós estamos trazendo dois profissionais da Suécia que trabalham muito com a inovação e também com a questão da resiliência nas indústrias Um dos profissionais suecos traz o tema Tornando sua empresa resiliente na era da indústria 5.0 E o outro palestrante, que é proprietário de uma empresa de TI localizada na Tailândia vai falar sobre o tema O estilo de inovação dos gigantes da indústria sueca da invenção dos palitos de fósforo e da dinamite à inteligência artificial A Suécia é um país que é referência para a gente nessa área de inovação sustentabilidade principalmente onde começou toda a questão dos pactos da ONU Então com certeza a gente acredita que os profissionais aqui de Santa Catarina vão ser oportunizados com essa aproximação com essa capacitação toda do que está acontecendo hoje no mercado não só em Santa Catarina, mas mundialmente Com uma carga horária total de 16 horas o seminário Construções Inteligentes é voltado tanto para profissionais e estudantes de engenharia quanto de outras áreas da cadeia produtiva de construção civil e da indústria da inovação Lembrando que não é só engenheiro civil tem toda uma gama de profissionais de engenharia da geossciência, da agronomia que envolve a construção na área de inovação, de aplicativos, criação de plataformas inclusive essa semana que Florianópolis foi reconhecida como a capital das startups não só do Brasil, mas mundialmente e a gente sabe que em todos os municípios Rio do Sul também, a gente tem toda uma gama de inovação tecnologia, empresas e tudo isso faz parte desse ecossistema então não é só engenharia, mas a gente sabe que tem vários profissionais que fazem parte do ecossistema da inovação, da tecnologia e da construção inteligente O seminário conta com 110 vagas presenciais mas também será transmitido de forma virtual Os valores variam e os ingressos podem ser encontrados no site www.seng-sc.org.br e www.creia-sc.org.br além da plataforma www.simpla.com na internet Os valores arrecadados serão destinados para a Associação Evangelica Beneficente de Assistência Social O evento vai acontecer no auditório do CREA da nossa casa de engenharia aqui em Santa Catarina mas a gente vai fazer a transmissão ao vivo então quem quiser participar que não consegue chegar em Florianópolis inclusive a gente já tem inscritos lá da Suécia a gente está com uma tradução a gente contratou um profissional para fazer toda a tradução de forma online também então as pessoas que não se preocupem com o idioma que tanto aqui ou qualquer lugar do mundo pode assistir e pode se inscrever quando a pessoa se inscreve ela vai receber o link então para participar ou diretamente no auditório do CREA então a casa da engenharia está de portas abertas e a gente vai receber o link do CREA e a gente vai receber o link do CREA e a gente vai receber o link do CREA e a gente vai receber o link do CREA e a gente vai receber o link do CREA e a gente vai receber o link do CREA